Elias Esparda tá falando aqui, Jorge Futuramente, Dart pode ser suportado Pra fazer apps do Gnome igual Vala Python e Afins já no padrão Como no Gnome Builder Não, tenho a menor ideia, Dart é uma das Coisas que eu nunca tive a menor curiosidade De olhar, pra ser bem honesto com você Nunca tive O menor interesse no Dart Dart é do Google, não é? Uma parada assim Talvez seja possível Se alguém conseguir pegar, eu não sei como a língua Funciona, não sei se ela é limpada Via Garbage Collector, não sei Como funciona o gerenciamento de memória Não sei como funciona bibliotecas Dependendo de como for Pode ser fácil ou difícil Fazer uma integração com o Gnome Não vou dizer pra você que é impossível, mas até onde eu saiba Ninguém fez, pode ser uma possibilidade Se você gosta de Dart, tem uma noção dos fundamentos De programação, você pode tentar Fazer o negócio funcionar Não é muito complicado não, vamos ver quão simples Que isso daqui é UserShare De Object Introspection Vamos ver aqui Repository Gear Pronto Vamos pegar uma biblioteca Vamos ver Vamos abrir o GTK Então essa daqui é a informação De introspecção Que se usa É um arquivo XML, gente GTK, 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 GTK GTK4 Aqui, ó Vamos abrir com leitor de texto Aí, ó Então vamos pegar um exemplo bem simples, ó Vou abrir aqui Leitor de documentação chamado Biblioteca Tá no FlatHub Vamos abrir aqui, ó GTK4 Vamos pegar uma classe bem simples Um botão Vamos pegar aqui, ó Botão Então o GTK tem um botão Sem segredo até aqui, né Aí no botão você tem vários métodos Você pode chamar, por exemplo Colocar um ícone no botão Colocar um texto no botão Etc, etc Então você tem várias funções aqui, ó GTK, button get can shrink GTK, button get child GTK, button get has frame Agora vamos ver aqui na introspecção Button Vamos pesquisar aqui, ó Name igual button Pronto Então é um arquivo XML Sem segredo Então você tem aqui, ó Classe, botão Tipo GTK, button Qual que é o... Programação orientada a objeto O negócio tem Tipo assim, a classe que é pai, né Classe que é superior Então o botão é uma subclasse de widget Sem segredo nenhum aqui, né Aí tem a documentação aqui Vamos ver, tem várias funções relacionadas Então tem aqui, por exemplo, é GTK, button get can shrink É uma função E aí ele representa isso aqui, ó Do mesmo jeito Método Nome Get can shrink Qual que é o nome da função? Qual que é o nome inteiro da função? GTK, button get can shrink Aí o que que ele retorna? Ele retorna um booleano Ou seja, verdadeiro ou falso Parâmetros Botão Então se você for ver a função aqui, ó Ela retorna um booleano Que é um verdadeiro ou falso E você só precisa passar o botão Que você tá trabalhando Pra essa função Isso tudo tá representado aqui Então com essa informação Você consegue fazer os bindings, né Não é muito complicado É chato de ler Feio pra caramba Não tem muito segredo aqui, não É só, tipo assim Metadados Sobre a biblioteca Se você conseguir pegar esses metadados E fazer funcionar com Dart Talvez seja possível Talvez não seja possível Não sei O diabo mora nos detalhes, né A dificuldade vai ser você só Fazer o negócio funcionar Mas tá aí Com isso você consegue fazer É com esse tipo de informação Que você consegue fazer esses Bindings da linguagem de programação E aí